vidro vulcânico com textura perlítica estamos observando uma lâmina de vidro vulcânico usando a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e um pouco do zoom da máquina na lâmina delgada temos basicamente vidro vulcânico que esse material marrom sem forma é um material amorfo e por isso mesmo isótropo anicóis cruzados no cruzamento dos fios temos alguns opacos e temos alguns pequenos cristais em colores de plagioclásio e piroxênio então se anicóis descruzados a imagem é esta anicóis cruzados temos esta imagem aqui o vidro vulcânico é isótropo completamente extinto ao giro de 360 graus da platina e a única coisa que nos resta observar aqui são os pequenos cristalitos de plagioclásio em cinza e piroxênios com cores de interferência mais elevadas amarelo vermelho mas quase nada a textura perlítica se traduz pelas fraturas concêntricas como agora no cruzamento dos fios fraturas geradas durante a contração do material durante o seu processo de resfriamento se nós observamos bem esta lâmina vamos ver que todo material apresenta estas formas arredondadas como aqui como aqui aqui temos três lado a lado uma e duas e três às vezes essa forma arredondada está melhor desenvolvida às vezes não tão bem desenvolvida mas temos nitidamente todo esse vidro vulcânico formado por essas massas arredondadas que são então definidas pelas fraturas perlíticas que são fraturas concêntricas arredondadas geradas durante o resfriamento do material das altas temperaturas típicas do episódio vulcânico para a temperatura ambiente então aqui no caso temos um no cruzamento temos um exemplo bem desenvolvido disso anicóis cruzados não temos nada a observar então a textura perlítica em vidro vulcânico é representada por essas fraturas concêntricas que são chamadas então de fraturas perlíticas e e e